Esse aqui é o meu sétimo vídeo, não é Círito? Eu fiz um vídeo, só que o vídeo em todo estava pausado, já foi do Final Voice Mãe, na tua, na academia, vem pra dentro aqui, ó Não, mas tem que estar com a perna reta, vai agora, não fica o pé, agora fica a perna Não, 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 agora não Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. de novo mano oi 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 Eu te peço. Eita, lasqueira. Eu também te peguei a pérdida. Eu 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 te peguei a pérdida. Tchau. Ah, seis mecilos. Seis super mecilos é... Já é bom. Vai matar o rapo. Tchau, que devem estar bem perto. Ui. 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 Não, estou gravando. Está gravando uma moção? Dois. Beleza. Ui. Eu vou até gravar. Mas não estou gravando, pelo menos, né? Olha, estou gravando. Estou gravando. Estou gravando. Estou gravando. Estou gravando, né? Ufa, estou. Fota só um. Fota só um. Fota este. Ah. Faz os meus filhos. E eu falo este. Mano, eu estou com dois de vida. Pode ser eu borro. Depois vai aparecer um negócio atrás dele, né? O que o pai? Yes! Bota para o papai dele! Pega meu... Joga vinte lá! Ui, joga! Mamãe, o que é isso? Joga vinte! Eita, pega Eita, pega Gostei muito por isso ai, gostei de tudo Vou matar todo mundo que ta aqui Não Marca o geral Ah não Pera ai, é naquelas naves Eu acho Não 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 Mas Ja 2 Basta Mexe na 2 Vai Que Que cabe Estou longe Não Tem um preto ali Não aparece preto Ui Chato Opa! Isso! Bora, 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 bora Bora subir Bora subir Bora subir Bim, 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 bim Eu acho Glab Agora É Bim, 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 bim Ou É A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL